Estás no Bem Haja e queremos já lhe pedir desde já de inscrever-se no canal para que possas receber todas as notificações toda vez que nós publicarmos novo conteúdo, novo documentário. Portanto, trago aqui uma notícia muito fresca, como soubemos, para o dia 22 de outubro, que é próprio amanhã, sábado, foi convocada, portanto, uma Marcha do Amor ao Próximo a favor dos meninos de rua e crianças desprotegidas. Portanto, esta marcha tem como a máxima, a principal, zero criança na rua. Portanto, ela está a ser organizada pelo Dr. Helder Chiuto. Portanto, esta marcha é de caráter, portanto, social, não tem nada a ver com um movimento político. O que se nota é que, para que todas as marchas, como soubemos, é necessário informar as autoridades, ao governo provincial e às autoridades policiais. E o governo provincial, uma vez que recebe atempadamente, ele deve, portanto, dar a sua anuência. E o que se nota é que esta marcha foi inviabilizada. Até o presente momento não teve uma resposta oficial do governo de Luanda. E, para tal, o organizador e todos aqueles que estão sensíveis a esta manifestação, portanto, indignados com este impronunciamento do governo, estão a mover-se já por vias legais. O porquê que foram impossibilitados de receber uma resposta legalmente feita. E o que é que se nota? Também nota-se que, no mesmo dia 22 de outubro, foi convocada uma outra manifestação e foi anunciada, dias depois que a marcha, convocada por Helder Chiuto, criança, zero criança na rua, esta marcha que está a ser organizada e já tem anuência do governo, é uma marcha a favor do discurso da nação feita pelo presidente da república na semana passada. É inconcebível, mas eu quero te convidar para que tu próprio possas ouvir do doutor Chiuto as palavras que ele profere e quais são as ações legais que eles estão a tomar agora neste momento iniciativa. Por nós, é que o governo ou o governador Manuel Homem está a ser insensível ou foi insensível pela causa das crianças. E isto é preocupante. E começamos a nos perguntar que governo teremos em Luanda, que o governador temos em Luanda. Um que não é sensível à problemática, de facto, social, à indigência da população desta cidade e preocupa-se mais com questões de discursos que são meramente questões intangíveis, questões meramente políticas e questões abstratas. Em questões concretas não se responde, mas em questões abstratas se responde. Bom, escutem então estas palavras de doutor Chiuto. A Rádio Espiritária, a todos os ouvintes que neste instante nos estão a acompanhar. Doutor, uma pergunta direta. Amanhã haverá mesmo marcha? Estamos informados de que o MPLA vai realizar uma atividade com vista a enaltecer o seu líder. O que é que tem a dizer relativamente? No mesmo local, à mesma hora e com as mesmas indumentárias? Bem, primeiro manifestar a nossa indignação pela forma de como está-se a arranjar um mecanismo de obstruir a não realização desta marcha de manhã. Nós já arquitetámos há 15 dias e esta semana foi a semana de Radeire em que começamos a fazer a mobilização de todos os angolanos de bem, patriotas, porque esta marcha não é político-partidária, mas é uma marcha de cariz essencialmente social. Estranha-nos que há dois dias demos nota de um vídeo que está circular, e até porque os órgãos de comunicação públicos estão a publicitar agora, de uma marcha que eles criaram, quer dizer, que nos parece prepositadamente, repara, que vai ocorrer no mesmo dia, na mesma hora, na mesma jurisdição territorial, e com a mesma cor das vestes brancas que nós queremos usar. Bom, é estranho porque não é normal, e denominam como marcha de apoio ao discurso do Presidente da República no âmbito do Estado da Nação. E chamam marcha da paz. Paz de quê? Eu pergunto, que tipo de paz estamos a nos referir quando tem milhões de angolanos? Crianças! Eu não estou a falar que são meninos de rua, no sentido geral. Estou a falar das crianças. Só estou a apelar que deve haver uma intervenção com caráter emergencial, por parte de quem de direito, para remover essas crianças, com idade de escolaridade, sem proteção social nenhuma, e que por primazia do direito, nos termos da Constituição da República de Angola, gozam de prioridade absoluta, de protecionismo institucional, da família, do Estado e da própria sociedade. Por que é que, em vez de manifestarem empatia por esta franja no tecido social vulnerável, por que é que, em vez de tentarem aliar-se a uma ideia positivista, sem qualquer fim, confesso, estão a obstruir? Por quê? Nós escrevemos para o governador da província, no dia 14, foi a última sexta-feira, transata, portanto, no dia 14 escrevemos para ele, no dia 18 fui pessoalmente consultar o processo, foram até ao seu gabinete, o governador da província, não tinha despacho, repara, solicitei que pudesse consignar o nosso funcionário da secretaria, que eu passei neste dia, e teve, sim, por uma ação de imperativo administrativo protocolar, que consignar que passamos neste dia para poder consultar o processo, e não havia deferimento nenhum, repara que a lei só dá 24 horas ao governo da província para se pronunciar. Nós notificamos na primeira pessoa o comando provincial da Polícia Nacional, no mesmo dia, isso no dia 17, fomos notificar o comando municipal para segurar o evento, e lamentavelmente, depois das denúncias feitas sobre a tendência, que não percebemos de que natureza é, de obstruir a não realização da marcha, ontem a polícia ligou, depois da Redespertar, divulgar o assunto às 12 horas, para pedir o encontro conosco. Posto lá, simplesmente nos estão a dizer que não temos ordem do governador para segurar a marcha. E se quiserem realizar a marcha, nós vamos ter que dar ordem de dispersão. Quer dizer, eu fico meio estranho, porque é que ainda temos que ter, com todo o respeito, e sem qualquer tendência de nos procurar contra este órgão, uma polícia que se mostra refém de um regime político-partidocrático, que não respeita as leis pela qual eles mesmo criam. Doutor, com esta resposta que teve, acha que vai avançar? De acordo à lei, consta nos termos do artigo número 7, no seu artigo 7º, número 2, o seguinte, ele diz, a não notificação aos promotores, no prazo indicado no número anterior, é considerada como não objeção para a realização da reunião ou manifestação. Significa dizer que, se o governador não responde à comunicação, porque é uma comunicação prévia, não estou a pedir autorização. Portanto, por se tratar de um desfile que vai decorrer em praça pública, devo previamente comunicar para garantir a tranquilidade, a ordem e a segurança pública. Portanto, se ele não me responde dentro das 24 horas, ele está a declarar tacitamente, no silêncio, que não encontrou objeção para impedir a realização da marcha. Doutor, como é que vai gerir estas duas marchas? O MPLA, o doutor, também, neste mesmo dia, ao mesmo local, como é que vai gerir? Vai adiar ou vai persistir? Não. Até agora, a nossa marcha está de pé. A marcha tem que acontecer. Nós vamos hoje, mais uma vez, depois de sair daqui, ir ao governo da província para esgotar as garantias todas. Porque o governador tem que dizer alguma coisa. O governador não é chefe do povo. O governador é um servidor público. Foi contratado no âmbito do contrato social para atender os fins da sociedade, da coletividade. Ele não pode pensar que é chefe do povo. Não. Ele é meu servidor. É meu empregado. É para isso que foi indigitado, para estar ali, para atender o design do cidadão. Nós não estamos a andar em contramão da lei. Só estamos a cumprir com aquilo que a própria lei emana. Em caso de obter uma resposta negativa. Ele tem que fundamentar. A lei diz, nos termos número 7, que o governador, se quiserem impedir, proibir a não-realização da marcha, deve fundamentar, dever de fundamentar, por escrito, e notificar o promotor para dizer, olha, tendo em conta, visto o que, atendendo o que, por causa disso, por causa daquilo, neste dia não vai ser possível. Mas ele tem que falar. Por que é que não fala? Será que estamos a ver um governador revestido das vestes de ministro da comunicação social que criou grandes embaraços nos órgãos de comunicação social público? Será que é isso que estamos a tentar ver? Será que vai haver repetição, reposição da imagem do senhor ministro da comunicação social neste mandato como governador de Luanda? Desculpe, isso não é um caso particular. O doutor tem tido um feedback naquilo que será a marcha da amanhã por parte de alguns interessados em poder participar? É muita gente que está ansiosa em participar. Por quê? Porque é patriótico. Aqui o fim único, por não ser de âmbito político partidário. Porque não há laivo nenhum, não há incentivo de nenhum partido sequer. É no âmbito do ativismo social e porque sempre respondemos com essa qualidade de embaixador do povo desde o programa Angola Urgente TV Palanca. Portanto, o povo se revé e o povo gosta dessas ações de ativismo social. Elder Schulte estava emprestado à política no âmbito do processo eleitoral pela Casa 100 enquanto cabeça de lista para as eleições. Mas Elder Schulte não é um político de excelência. É um ativista inato. E é com essa qualidade que ele está a exercer o direito de cidadania. Qual é o crime que está aqui? Qual é o pecado? É dizer excelência desculpa, mas a situação está premente. São crianças vulneráveis fora do sistema de ensino, na rua, ao relento, debaixo de chuva, debaixo de situações horripilantes que atentam gravemente contra a sua vida. Será que não há sensibilidade de quem governa? Será que não há um pouco de empatia? Não há um pouco de sentimento para expressar junto desse pessoal? Doutor, qual a análise que pode fazer numa altura em que os nossos irmãos cubanos estão a precisar de ajuda e que de facto o governo angolano por intermédio de alguns ministérios com destaque à comunicação social está a recolher donativos no sentido de ajudar portanto aquele país que está em crise faça a situação que estão a enfrentar e nesse exato momento a sua opinião não seria bom que o governo olhasse nesta questão das crianças desamparadas e esta iniciativa tem demonstrado um certo uma certa inquietação na sua consciência um certo peso na sua consciência numa altura em que as crianças precisam constatamos também por intermédio das redes sociais mas o doutor a partilhar com as crianças que acorrem aos contentores à procura de alimentos naqueles locais uma análise profunda relativamente a esta realidade a minha luta intransigente relativamente à promoção da dignidade social dos menores ao respeito ao capital humano à defesa da justiça social é antiga não é de hoje é só lembrar que na altura que Deus o tenha o ex-governador Luther Rescova agora malogrado por causa das nossas denúncias saiu ele pessoalmente para a rua e começou a recolher algumas crianças lamentavelmente foi transferido para o IS lamentavelmente e não conseguiu cumprir na íntegra esta missão repara não seria mal nenhum se estivéssemos bem a casa organizada e quiséssemos ajudar os nossos irmãos estrangeiros não seria mal nenhum até porque faz parte dentro do princípio da diplomacia internacional o princípio da cooperatividade entre os estados mas não é não é sensato e como dizia Jesus Cristo para frasear pegar-se o pão dos filhos e dar ao estrangeiro não é um atos de enfobia quando a mulher veio pedir ajuda ele disse mulher não é lícito pegar o pão dos filhos e dar ao estrangeiro ele disse sim senhor tem razão mas eu não estou a pedir o pão eu estou a pedir somente as migalhas que caem da mesa do dono do cão será que não tem pelo menos direito de comer as migalhas porque ela se sentia confortável em comer as migalhas e receber a cura da filha portanto porque que nós damos as migalhas aos nossos filhos e damos o pão aos nossos irmãos lá fora está a perceber a minha questão é como é que está-se a prestar solidariedade a Cuba que não seria mal nenhum se tivéssemos a casa organizada mas quando temos crianças que gozam de prioridade absoluta de todo o governante de bem qual é o governante que gostaria de ver o seu filho na rua ao relento tem vários vídeos flagrante eu pessoalmente vai na página vai ver do embaixador do povo flagrante 12, 13 horas hora de sol ardente crianças a dormir no chão ao lado de um certo restaurante normalmente tem aquele que eu dormi na rua com os meninos de rua está a perceber as pessoas pensam não ele quer aparecer ele quer protagonismo ele quer dar show para quê e se tiver que dar show ok mas é o interesse de quem está será cautelado se tivermos que aparecer que apareçamos a fazer coisas positivas muito bem doutor as últimas considerações já estamos bem na rede final da nossa conversa eu escrevi para uma série de ministérios dentre a senhora ministra da ação da ministra de estado para a ação social para o setor social escrevi para o senhor ministro do interior escrevi para a senhora ministra da saúde escrevi para a comissão que trata da defesa dos direitos humanos a nível do parlamento escrevi para a ministra da família e ação social escrevi para o senhor procurador-geral da república escrevi inclusive para o ministro da justiça e defesa dos direitos humanos é uma carta conjunta a pedir pronunciamento desses órgãos porque tem uma palavra a dizer no capítulo de proteção especial que os menores permaneçam para eles se pronunciarem e intercederem para que haja uma intervenção preliminar preventiva e cautelar a favor das crianças eu estou a falar as crianças repito portanto se hoje até hoje não dizer nada ao senhor governador mas logo sensivelmente às 21 horas eu vou fazer uma espécie de conferência de imprensa a partir da rede social da minha paz e outras que estarão conosco a cooperar para dizer como é que a gente vai fazer se arranca ou não arranca porque não acho sensato o estado porque obedece nos termos do artigo 6º o princípio da supremacia do respeito ele subordena essa lei princípio da legalidade nós cumprimos que a lei diz porque é que eles não cumprem são eles que aprovam essas leis o artigo 56 fala sobre a garantia dos direitos das liberdade e fala direitos das garantias de liberdade direitos fundamentais e quem garante é o estado porque é que o nosso ente que tenha o poder de cumprir a lei que está a violar porque será que o governador está a levar esse problema no campo pessoal e eu vou dizer uma coisa se o governador hoje não se pronunciar não tenho dúvidas que possivelmente a próxima semana eu abra um processo uma queixa a crime contra o governador por abuso de poder e por impedimento de prestação de socorro a pessoas muito vulneráveis como as crianças que merecem todo o protecionismo de todo o pessoal de bem vamos abrir uma queixa a crime porque isso é abuso de poder muito obrigado porque isso não se pode admitir no estado democrático de direito aliás só para retirar que quando se começou as marchas a correr na cidade capital e no todo porto do país foi no exercício do primeiro mandato do primeiro mandato do presidente da república em que ele mesmo reiterou que as pessoas devem se manifestar deixem as pessoas se manifestarem desde que seja legal sem armas pacificamente urbanamente ordeiramente qual é o problema em se manifestar eu acho que o presidente não quer perder essa marca porque é a marca dele muito obrigado doutor é a marca dele o presidente deve resgatar essa qualidade temos outros compromissos muito obrigado doutor élder Schultz o promotor da marcha a favor da justiça que denuncia